Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Rodrigo Costa. Nesse vídeo vamos dar continuidade à resolução dos desafios da etapa de Goiânia do Hackaflag 2017, mostrando a resolução do desafio MISC50. Nesse desafio, a flag está no meio de uma série de números, então vamos fazer o download e acessar a pasta onde o arquivo foi baixado. Ao realizar o unzip, temos o arquivo Aqui Estou. Vamos olhar o conteúdo do arquivo através do comando mod. Se vocês perceberem, trata-se de um arquivo com uma série de hashes MD5. Podemos usar o programa chamado JohnTheRipper para tentar decodificar cada um desses hashes. Para isso, usamos o comando john...formate igual raw traço MD5 nome do arquivo. Ao rodar, perceba que o John não realiza a decodificação. Isso ocorre porque cada linha do arquivo, além do hash, tem também um traço. Para o John funcionar, devemos utilizar o comando cut e usar o traço como delimitador de colunas. E aí pegamos a primeira coluna do arquivo, usando a opção "-f1". Testamos inicialmente com more para verificar se deu certo o resultado do cut. E aí, conforme podemos perceber, deu certo. E em seguida, redirecionamos a saída do cut para um arquivo. Repetindo o processo de quebra de hash do John, perceba que é possível decodificar cada um dos hashes e que realmente são números em sequência. Procurando com calma, no meio desses números, encontramos a palavra playboy, copiamos esse valor, retornamos à plataforma, completamos com o padrão de flag, hacker flag, e pontuamos no desafio. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima.